Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe No quarto bagulho doido, ela ficou excitada, já doidona de balinha se acabando na vara Já doidona de balinha se acabando na vara Doidona de balinha se acabando na vara Faz aí o movimento, capurra do bundão Empina a rabeta e movimento xerecão Me dá surra de xereca e te empurro na malicinha É só pentada louca, então toma sua safadinha Só pentada louca, então toma sua safadinha Vai se concentra sentadinha Sendo a sendra sentadinha Seu digital na base Tá uma bala Tá uma bala